E aí, quem fala que é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super Recentemente eu abri uma enquete aqui no canal perguntando se eu deveria postar análise e teorias do universo Marvel Aqui no Baseball Super ou no Gucci Santos, meu canal secundário Que pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário que fala sobre conteúdo geral de análise e curiosidades De tudo, mano, praticamente sobre tudo Então se você estiver interessado, o link vai estar aqui na descrição Estamos chegando aos 20 mil inscritos, cara Então, vamos pro vídeo de hoje Bem, a Captain Marvel é o mais novo sucesso dos filmes de heróis nos cinemas Arrecadando mais de 400 milhões só no primeiro fim de semana, cara Mas essa nova heroína que apareceu nos cinemas, que teve seu filme de origem agora E irá reaparecer no filme Vingadores Endgame Deixou várias e várias dúvidas no ar Como por exemplo, aonde ela estava por 20 anos Já que o filme dela acontece nos anos 90 E ela até o momento não apareceu junto com os Vingadores na Terra Outra dúvida é porque ela não tinha retornado à Terra até agora Então, vamos descobrir tudo isso nesse vídeo Bem, o sucesso do filme da Captain Marvel é incrível, é surreal, cara Só que o final desse filme não foi revelado, mostrado aonde ela ficou por todo esse tempo E também não foi explicado o motivo dela não ter voltado e retornado pra Terra, cara Bem, a Carol Danvers, ela se ausentou por mais de 20 anos, cara Tempo no qual a Terra já foi ameaçada de destruição várias e várias vezes E já foi salvada inúmeras vezes por vários heróis que se chamam de os Vingadores Bem, a resposta dessas perguntas aqui que eu fiz nesse vídeo Foi dada por uma das pessoas envolvidas com a própria Walt Disney Então a partir daqui vai ter alguns spoilers Se você não curte saber de informações antes da hora Eu não recomendo esse vídeo pra vocês Então, já avisado, vamos lá Agora vamos responder a primeira pergunta O que a Captain Marvel fez nesses 20 anos? Bem, no final do seu filme, a gente viu que a Captain Marvel, ela salva a Terra E viaja pelo espaço pra ajudar os Skrulls a encontrar um lugar seguro no universo Pra eles morarem e ficarem, já que o planeta natal deles foi totalmente destruído Porém, essa missão só seria a sua primeira missão pelo espaço A verdade é que a gente não sabe quanto tempo a Carol Danvers demorou pra completar essa missão dos Skrulls aí E é bem pouco provável que ela tenha gasto mais de 20 anos da sua vida só pra realizar essa missão aí Então, o que a Captain Marvel estava fazendo por todo esse tempo? Bem, é um fato que ela estava ocupada em outros projetos Desde a sua saída da Terra até o estado do Thanos em Guerra Infinita E segundo os vazamentos, aconteceu basicamente o seguinte Durante um encontro com seus acionistas A Walt Disney mostrou uma versão estendida da primeira reunião da Captain Marvel com os Vingadores Vista na cena pós-crédito do filme da Captain Marvel E bem, na sequência daquela cena lá O James, conhecido como Máquina de Guerra Toma a iniciativa de perguntar diretamente a Carol Danvers Aonde ela estava? E ela responde dizendo que ela estava ocupada defendendo outros planetas Que precisava de ajuda Já que nenhum desses planetas tinha um grupo tão especial quanto os Vingadores para defendê-la Então, dessa maneira, a própria Captain Marvel explica a sua ausência por mais de 20 anos Ela estava protegendo outros planetas que precisavam de ajuda Já que a Terra já tinha alguém para defendê-la Bem, o próprio presidente da Marvel comentou um pouco sobre o dispositivo do Nick Fury E o porquê ele não usou antes para chamar a Captain Marvel Já que teve várias outras ameaças na Terra E foi aí que ele disse que só iria falar duas coisas sobre esse tema E a primeira é que a Captain Marvel disse para o Nick Fury Que era só para ele usar esse dispositivo em casos extremos de ameaças reais E a segunda é que ninguém pode afirmar que o Nick Fury não tenha pressionado aquele botão antes de Game Infinita Bem, o presidente da Marvel disse que por mais que nunca o vimos usar antes Não significa que ele não tenha feito Sim, ele acabou deixando mais dúvidas do que respostas com essas afirmações aí Será, mano? Será que a Captain Marvel já veio para a Terra antes e a gente nem percebeu? Bem, o que a gente sabe é que a Captain Marvel vai voltar, vai regressar numa hora bem deplorável Onde metade do universo virou pó com o estado do Thanos E agora a sua próxima missão é derrotar o Thanos e ajudar os Vingadores Então, se você gostou desse vídeo, dessas respostas Já se inscreve no canal e vamos sumar os 400 mil inscritos Então, até a próxima, fui!